Tá, então vamos lá, vou explicar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia, tá, deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho mais. Usando o meu mouse aqui, tá, a gente tem aquela imagem, é um bow eyes, que é um diagrama, e esse aqui é o exame do nosso cobaia, tá. O strain tem que subir da região de base para a região da ponta, aqui não sobe tanto, mas geralmente é captura de imagem, mas você vê que tem um aumento progressivo aqui do strain dele, e o strain dele deu 23, tá, então o paciente que não é hormonizado, você vê aqui que ele tem praticamente todas as regiões de nadir aqui, da queda aqui das paredes, cada corzinha aqui, dessas linhas aqui, representa um segmento aqui, tá, representa um segmento aqui, cada um deles, tá, deixa eu só abrir aqui para vocês uma imagem, que aí eu consigo colocar lá para vocês, isso aqui é a análise de repouso dele, então nós temos essa imagem lá, tá, cada segmento aqui, ó, vocês vão ver lá que na tela que está aparecendo ali no quadrante superior esquerdo, vocês vão ver que tem uma linha amarela que está em evidência, eles vão apagar, então justamente esse segmento que eu estou vendo lá, tá, é o segmento que eu estou analisando aqui, ó, tá, se eu passar para cá, ó, tá no quadrante inferior esquerdo abaixo ali, tá, e essas linhas aqui, se você analisar aqui, deixa eu só botar a escala, tá, o pico da maioria deles descem praticamente quase no mesmo ponto aqui, tá, essa linha verdinha aqui é o fechamento da válvula lógica, tudo que você contrair acima, depois disso aqui, é sangue que está batendo na válvula e está voltando, tá, no geral ele tem um estranho global aqui de 23, é muito bom isso, tá, para você ver que vai ser diferente do paciente hormonizado, geralmente é diferente, tá, e ele tem aqui um trabalho miocárdico, tá, hoje nesse patamar aqui, ó, ele tem um trabalho construtivo de 2381 com pressão de 120 por 80, isso aqui está muito bom, porque acima de 1600 é normal, então 2381 com pressão de 12,8, excelente isso aqui, então todas as paredes dele praticamente tem força, e tem algumas paredes aqui, ó, que estão trabalhando com muito mais, digamos assim, com mais vigor, tá, a ponta não é tão avermelhada, então não tem uma resistência tão grande de empurrar saindo para frente, tá, isso no repouso, ok, então é um coração que está bem aqui no repouso, tá, nada que me chama atenção nesse coração aqui, aqui, e a eficiência mecânica dele de 98, tá, gente, tá, o GW é a eficiência, GWW é o trabalho desperdiçado, que isso aqui tem que ser menor que 50, tá, o dele dá 26, perfeito, então aqui no repouso, coração muito top, ok? E aí a gente analisa também o relaxamento do paciente, tá, que é justamente essa análise aqui, a gente analisa o átrio do paciente, que é isso aqui, eu tenho a informação aqui de como que está relaxando, esse número aqui, a 49, a gente chama de fase de reservatório, que é a fase justamente que o átrio está recebendo sangue ali, tá, então ele está, tem, o normal é acima de 39, o dele está 49, e o de baixo aqui, ó, SCT médio é o trabalho de bomba, é o átrio contraíno empurrando saindo para frente, tem que estar acima de 17, o dele está 15, mas em atletas, esse valor pode ser considerado normal, ok? Então, repouso, tranquilo. Então, esse aqui já é o exame dele de esforço, tá, gente? Só vou abrir aqui para vocês verem. Tá, esse é o trabalho dele durante o esforço, você percebe aqui, ó, que talvez aqui nessa imagem não dá para ver aqui lá na tabela ali, mas a televisão aqui, para quem está assistindo, está vendo que tem uma coisinha um pouquinho menorzinha aqui. Isso aqui é doença? Não, porque no esforço, com a pressão que sobe, você tem uma dificuldade da fibra se distender, então o strain vai ser mais reduzido aí, principalmente nas regiões de base, onde a pressão é muito maior, tá, mas ele tem um strain que não cai tanto, ó, 22.4, perfeito aqui, está tudo bem aqui, ó, tá? E o trabalho miocártico dele no esforço, ele tem que subir, é o que a gente vê aqui, ó, está muito mais vermelha a região aqui, para poder empurrar sangue, tá? Cada segmento aqui é um pedaço da parede, para esse septal, basal, média, pical, região ápice do coração. Então você vê que a região de ponto, que é justamente a região que mais empurra sangue, está forçando para dar sangue para frente, resposta excelente dele, tá? Onde a gente vê aqui um pouquinho de queda, tá? Ele tem um trabalho desperdiçado de 126, um pouquinho na região septal. Isso aqui é um problema? Não, não é um problema para ele, por quê? Captação de imagem, porque você viu que no repouso dele isso aqui era muito bom, tá? Então tem que saber interpretar isso aqui, aparentemente parece um pouco mais simples de mostrar para vocês falar aqui, mas tem que entender o caso do paciente, como é que está no repouso, como é que está o relaxamento dele. O relaxamento dele, a velocidade de relaxamento dele é muito boa também. Vocês vão ver que é diferente do cara que é alonizado, entendeu? Na fase de esforço dele, a velocidade de relaxamento, que a gente chama de strain rate, dele é de 1.96. Pô, altíssimo isso aqui. Então o relaxamento do coração dele está zerado, tá bom. Já no cara que é bodybuilder, o cara que usa esteróide há muito tempo, você vai ver que essa relação dele está 1,96, vai cair para 1.3, 1.4, 1.5, dependendo do grau de uso e tempo de uso, para alguns até mais baixo. Isso é a lesão de relaxamento, tá? Dando no relaxamento do coração do paciente. O esteróide aumenta a colágeno, aumenta a fibrose entre as fibras cardíacas e você perde um pouco da função cardíaca para todo o momento da célula, por intoxicação por cálcio, tá? O retículo sarcoplasmático não consegue dar conta de tanto cálcio dentro da célula que você começa a intoxicar. Então você começa a perder capacidade de contração. Pontes cruzadas ficam todas saturadas e você não dá conta dela relaxar para você ir para o mecanismo novamente de contração. Em resumo é isso. Então repouso, ok.